Pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a nossa série das gêmeas opostas, mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. Segue também nas outras redes sociais, entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora jogar! Beleza, galera, estamos aqui com a Júlia. A diversão dela está baixíssima. Está acordando meio tarde porque ficou a madruga acordada lá no festival, né? Então, ela está acordando agora. Preciso fazer alguma coisa aqui com a diversão dela. Nossa senhora, menina, você está suja demais, Carmine. Vai tomar banho. Tem um chuveiro aqui, tá? E lá embaixo também tem. Olha, gente, a cabeça da Carmine está bugada aqui. Agora que eu reparei o cabelo dela, está com uma mecha aqui estranha. Bom, mas enfim, galera, hoje Júlia trabalha e preciso de uma diversãozinha aqui com ela. E, ó, gente, a cozinha da Júlia está pronta, ó. Assim, mais ou menos pronta praticamente, né? É... Redê uma reformada aqui. Então, coloquei coisinhas melhores, né? Porque a casa da Cecília está pronta praticamente, assim. Só o que está faltando, assim, são detalhes poucos, assim, né? Que eu não vou ficar me preocupando no momento. Então, ó, aqui a parte de dentro está completa. Esse rádio eu ganhei na promoção. Acho que foi a Cecília que foi promovida. E aí ela ganhou esse rádio. Então, coloquei aqui. Casinha feita dela, ó. Coloquei algumas plantinhas, assim, para dar uma alegrada. Aí aqui coloquei um banquinho. Aqui já estava pronto, né? Que eu já tinha mostrado para vocês a cozinha. E aqui na parte de cima também está pronto, ó. Fiz esse banheiro aqui, né? E estava precisando de um banheiro maior. Aí o quarto dela também terminei. Assim, não fiz nada de tão diferente, né? A maioria das coisas eu reaproveitei. Só dei uma completada aqui no ambiente para ficar uma coisa... É, feito. E ela tem o banheirinho pessoal aqui dela também. Que dona Amy está invadindo, né, Amy? Você tem seu banheiro lá para usar com o resto da casa. Mas, enfim, galera. A casa da Cecília está pronta praticamente. O que falta são pequenos detalhes. Que não é o objetivo no momento. E aqui na parte de fora eu posso fazer um hobby aqui para elas. Mas eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui na parte de fora. E aí, como tinha sobrado uma graninha, eu fiz a cozinha da Júlia. Porque aquela cozinha estava bem capenga, né? Então, coloquei aqui bancadas melhores, geladeira melhor. Coloquei uma mesinha. Então, a cozinha dela já está feita aqui. Aí, né? Quando for rolando mais dinheiro... Tem dinheiro aqui, mas é porque a Cecília estava pedindo empréstimo. Quando for rolando mais dinheiro, eu vou colocar mais coisas aqui na casa. Mas eu tenho que pensar que já é sábado e logo, logo chegam as contas, né? Então, eu vou dar uma maneirada aqui por enquanto. Bom, gente. Eu vou colocar a Júlia para fazer alguma coisa divertida. Não sei o que ainda. Ó, você consegue sentar ali. Ai, meu Deus. Você vai guardar, Cupido? O que você guardou? Ai, não me frustra, não. Não me frustra, não. Por favor, vai. Vai, pega a salada e come. Ó, isso. Comeu. Vai comer. E a Cecília também acordou e está comendo. Gente, eu sei, né, que faz um tempão que não tem vídeo novo. Eu estou em falta com vocês, realmente. Eu estou tendo pouco tempo de gravar vídeo e eu não estou dando conta. Então, assim, não vai ser... O que apareceu aqui? A Cecília aprendeu a fazer... Ah, tá. Comida. Não vai ser todo dia que vai ter vídeo. Provavelmente não vai ser com a frequência que eu costumo postar. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho fora, não trabalho em casa, né? E aí, eu chego em casa já quase 10 horas da noite e, às vezes, eu chego super cansada. E sem pique nenhum de gravar, editar, né? É muita coisa. E eu não estou dando conta, gente. É muita coisa para fazer. Então, por isso, né, que eu estava dando um tempinho. Não quero desistir, de verdade. Eu quero continuar gravando, mas não vou conseguir gravar com a frequência que eu estava gravando. Porque eu estou bem cansada. E também sou casada. Tenho família para dar atenção, para cuidar, né? Casa para cuidar. Então, é isso, galera. Eu só queria dar uma explicaçãozinha bem básica para vocês, né? Do motivo do meu sumiço. Mas eu vou tentar continuar gravando para vocês, sim, tá? Não vou parar. Só tenha um pouquinho mais de paciência. Bom, Cecília está aqui envergonhada. Por que ela está envergonhada? Não costuma ser assim, de receber visitantes com a casa suja ou imunda. Cecília tem visitas e sua casa está uma bagunça. Ela explicou que chegaram justamente entre as faxinas. As pessoas convidadas concordaram educadamente, mas Cecília ainda sente que foi julgada. Ô, Cecília. E daí, fia? O que o povo está pensando? Desde quando você liga para o que o povo pensa? Você não liga, tá? Se eles estiverem incomodados, eles que venham limpar, beleza? Porque você não tem que dar satisfação para ninguém, não. Gente, eu jurava que eu tinha comprado um aspirador de pó aqui. Será que pegaram? Ou, bom, acho que eu acabei não comprando. Não tenho certeza agora. Mas eu acho que eu comprei. E os colegas de quarto devem ter pegado, viu? Mas, enfim. A Júlia, eu sei que ela tem um aspirador aqui. Eu vou pegar... Ué, cadê o aspirador? Ah, meu Deus. Estão roubando meus aspiradores. Ah, não. Está na inventária dela. Menos mal. Eu vou passar o aspirador para a Cecília. Porque hoje eu vou focar um pouquinho na Júlia. Olha, gente. Eu realmente preciso fazer a Júlia ganhar um pouquinho de dinheiro. E eu acho que eu vou fazer isso com fotografia. Porque, assim, ela tem um monte de seguidor, né? Nas redes sociais. E ela é popularzinha. Então, a gente pode fingir que ela está, tipo, tirando fotos. E aí, eu vendo. E eu finjo que ela está postando, assim, tipo, fazendo publi. Essas coisas, sabe? Para a gente ganhar um dinheirinho mais fácil. Porque a Júlia está complicada de conseguir dinheiro, né? Ela não quer dar golpe. Então, eu vou fazer isso. Vou ficar tirando foto. E vou vender. E a gente fingir que ela está fazendo publicidade. E, nossa, a diversão dela está demorando aqui para subir, viu? Olha. Deixa eu até cancelar aqui. Ai, meu Deus. Ela está atrasada para ir trabalhar. Tá. Ô, Júlia. Vai trabalhar, vai. Ai, gente. Eu vou acabar saindo desse trabalho de dançarina. Porque não está com nada, viu? Mas vai. Vai trabalhar. Vai, menina. Pelo amor de Deus. Eu vi que vocês gostaram da ideia de fazer a Júlia ter um filho, né? Para deixar aí um descendente no mundo. E eu decidi que eu vou fazer isso quando ela já estiver quase lá no aniversário de virar adulta. Porque a gente sabe, para quem não sabe, galera. O desafio, a Cecília tem que matar a Júlia no aniversário quando elas virarem jovens adultas. Então, eu estava pensando da Júlia engravidar. E aí, quando o bebê nascer, vai ser o aniversário delas. E a Cecília vai meio que dar um jeito da Júlia morrer no parto. Para ela ficar com um bebê. Tipo, um bebê em Nazaré Tedesco, sabe? Eu achei que seria bacana isso. Dela dar um fim na Júlia quando o bebê nascer. Para ela ficar com a criança. E aí, eu decidi, então, que vai ser desse jeito. Então, tem um tempinho ainda, ó. Deixa eu ver, elas vão envelhecer. Tem 20 dias. Tem bastante tempo. Talvez eu dê uma acelerada, assim. Para a gente, né? Concluir a casa. Para não ficar uma coisa muito repetitiva também. Até porque a gente já está na reta final, né, galera? Então, talvez eu dê uma acelerada aí. E quando já estiver mais pertinho, assim, delas envelhecerem. Eu coloco a Júlia para ter um bebê. Talvez daquele Gustavo lá, que ela estava meio que ficando com ele, né? Não sei ainda com quem vai ser. Ou talvez ela faça um tipo, uma inseminação artificial, sabe? Não precisa ter um pai. Pode ser uma inseminação artificial. Não tem problema, não. Bom, eu estou praticando as piadas aqui. porque eu preciso aumentar o meu nível de comédia. Mas daqui a pouco ela trabalha. Então, talvez não dê tempo aqui da gente completar. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Ela está com vontade aqui, ó, de terminar de escrever um livro. Gente, mas você nunca nem começou a escrever um livro e você está querendo terminar. O que está acontecendo? Você está querendo se inspirar no seu pai, de repente? Não sei, viu? Bom, já está aqui. Ela já está atrasada para ir trabalhar. Nossa senhora, está 40 minutos atrasada. Eu acelerei aqui e não prestei atenção. Mas ela não conseguiu, não. Vai, menina, larga esse microfone logo que vai trabalhar. Ufa, Maria, viu? Que hora que a Júlia volta? A Júlia tem um tempinho ainda para voltar a trabalhar. Mas quando ela voltava, começou a tirar umas fotos. Gente do céu, olha a cor dessa água. Olha a... Nossa senhora. Tudo amarelo de poluição. Gente, está crítico aqui o negócio vindo dessa cidade? Eu não sei se eu desativo. Se bem que é interessante, né? Elas vieram morar na cidade grande e está poluído. Pronto. Júlia voltou. Ganhou a 336. Não foi promovida. Eu esperava que ela fosse ser promovida, né? A estrela de TikTok. Mas não rolou. Beleza. Então... Nossa. Onde você arrumou a sálvia? Sei lá. Ai, gente. Eu queria comprar umas orquídeas, sabe? Para plantar. Será que eu acho? Orquídea. Deixa eu ver no computador. Vai que, né? Ai, tem rosa. Ah, sim. Eu queria planta cara. Bem cara, sabe? Rosa não é planta cara. Tem romã também. E tem planta de inverno. Eu vou comprar aqui a sementinha de inverno. Vai que, né? A gente dá sorte. Vou comprar um pacotinho só para não gastar dinheiro. Vamos abrir. Será que vai vir? Ai, meu Deus. Podia vir uma orquídea, né? Eu seria imensamente feliz. Oh, estou esperando ela abrir. Está pausada aqui. Eu seria imensamente feliz se viesse uma orquídea. Gente, olha. Os bichinhos passando mal. Com tanta poluição. Um anjo de ação. Ai, veio rosa de Natal. Não quero não. Vou vender. Estou fazendo uma selfie. Já que ela está deprimida, ela vai fazer uma selfie deprimida, tá? Ai, vou... Nossa, coitadinha. Tudo dói. Oh, meu Deus do céu. Uma foto mais triste que a outra. Tadinha. Ela está frustrada. Mas ela está postando, né? Que ela está frustrada. E eu já vou vender. Cadê? Ai, pior que eu já tinha um monte de foto guardada. E agora vai misturar tudo. Ai, está aqui nessa pilha, ó. Vou vender. É muito barato, né? Talvez não compense. Mas... Nossa, um simônio. Que pobreza. Ai, eu vim aqui em Avelândia para ver se eu achava orquídea para comprar. Mas a barraquinha já está fechada. Ai, eu até trouxe o Gustavo, sabe? Para a gente passar um tempo de qualidade juntos. Mas não prestei atenção no horário. Bom, se bem que a veinha aqui está chegando. Ó, quem sabe ela decide fazer uma hora extra e abrir a barraquinha dela. Vamos ver. Ai, não. Não está indo, não. Está indo para o bar. Está tendo alguma... Ah, está... Olha, gente. Eu dei se está tendo alguma coisa aqui. Olha, que interessante. Ah, é aquele negócio de competição, né? De comida. Olha, fruta espinho. Será que eu consigo pegar? Não consigo. Tem outra planta aqui. O que é isso aqui? É... Ai, folha de fogo. Ai, o negócio das fotos não deu certo não, tá? Porque cada foto valia um simbolo, um só. Ai, eu não sei o que eu faço com a Júlia, gente. Se eu vou só levando, sabe? Porque... Ai, não estou... Eu estou meio desanimada com ela. Ela não está operando para ganhar dinheiro. Pelo menos se ela fosse kleptomaníaca, né? A gente conseguia furtar as coisas. Olha, ela veio jogar ping-pong aqui com alguém. Bom, pelo menos a diversão dela está subindo. Quem é você, hein? André Silva. Ai, gente, acho que não tem motivo para eu ficar aqui em Avelândia, sendo que... Eu não vou conseguir comprar. Ai, olha que torta, bonita. Olha essa aqui. Ai, queria pegar para mim. Ai, voltei aqui para casa. Trouxe o Gustavo comigo. E, ó, ele já chegou aqui reclamando da poluição judieira, viu? Coitadinha dessa menina. Mas e aí, Gustavo, como é que você está? Conversar aqui sobre casamento com ele. O que será que ele acha? O que será? Ih, caiu a amizade. Ele não está pronto para essa conversa aqui. O que? Casamento? Deixa para lá. Deixa quieto. A gente caiu a amizade de novo. Mas eu vou dar a chave aqui da casa para ele, né? Quando ele quiser aparecer, você vai ser sempre bem-vindo. Fica aí com a chave gigantesca da minha casa. Dá um beijinho aqui, né? Nossa, propor. Não, não vou propor nada, não. Dá um beijinho aqui nele. Faz tempo, né? Que vocês não se veem. Isso, ó, mata a saudade. Julia está precisando de uma diversão, né, gente? Vocês sabem o que é a diversão mais rápida da gente conseguir aqui. Vai lá. Vai se divertindo, é. Bom, a dona Cecília voltou, ganhou duzentinhos aqui. Ai, acho que vou fazer uma festa, gente. Porque eu preciso da galera aqui para pedir empréstimo. Se bem que eu já estou devendo para Deus e o mundo, né? Eu preciso fazer amizades novas para pedir empréstimo para pessoas diferentes. Você já vai dormir direto? Não, espera aí. Você não está caindo de sono ainda não, tá? Dá tempo de você praticar aqui suas piadas um pouquinho. A senhorita precisa melhorar a sua habilidade para a gente ganhar a proporção. Porque está ganhando muito pouco. Não estou gostando. Tem que melhorar isso aí, vai. Ó, a diversão de Julia subiu rapidinho aqui. Gente, foi ruim assim? O que aconteceu? Os dois estavam meio tristes aqui. Eita. Agora ele está rindo. Bom, para o Gustavo deve ter sido bom. Para a Julia não deve ter sido tanto assim, não. Ai, mas enfim, Julia vai comer. Ai, gente, não... Eu quero que a Julia, né? Eu não sei o que fazer com ela. A Cecília, né? Já é dos golpes. A Julia não. Pronto, consegui aqui a habilidade de comédia. E, gente, esse negócio aqui está bugado. Porque, assim, eu não escrevi piadas e nem pratiquei música. E está marcando aqui concluído. Não sei, bugou. Ô, gente, comprei esse negócio aqui, ó. Porque aí a Cecília consegue produzir música. Ai, eu vou tentar, né? Vai que ela dá bom, assim, nas músicas dela? Que ela vira, tipo, muito famosa, assim, ganha muito dinheiro? Quem sabe, né? Vamos tentar. Eu sei que ela está podre, está cansada, está com fome. Mas eu vou lá primeiro. Ô, menino, ó. O que você está fazendo aqui de cueca na minha casa? Ai. Era para você ficar na casa da Julia, não na minha. Abusado. Ainda está sem roupa. Ai, gente, é outra habilidade. Deixa eu ver do que é. Ai, produção de mídia. Ai, então acho que não vai dar bom, não. Ah, mas deixa ela aí tentar, né? Vai que ela vira uma grande produtora aí de música, né? Nunca se sabe. Ai, comprei mais semente. Falei que, né? Não queria gastar dinheiro com semente, mas comprei. Ai, pera. Não quero plantar essas coisas. Eu quero flor cara. Ah, não vai rolar, não. Só rosa, ó. Rosa. Açafrão é barato. Ele é caro. Assim, talvez compense, sabe? Ai, mas eu não queria só viver assim, cheio das frutas. Eu queria orquídea. Onde eu vou conseguir orquídea? Não faço ideia. Mas eu queria. Bom, hoje Dona Júlia tá de... Não, não tá de folga. Ela trabalha. E a Cecília tá de folga. Beleza. Eu vou... Tá uma arriscada lá em Avelândia de novo. Gente do céu, quanta louça! Vocês não vão lavar não? Por que que ele fica pegando água atrás de água, viu? Que raiva, cara. Mas enfim... Eita, vai fazer xixi nas calças. Vai fazer xixi na calça, coitada. Tá, enfim. Eu vou arriscar ir lá em Avelândia comprar... Comprar o... Orquídea, né? Vai que eu acho orquídea lá. Então eu vou tentar. E depois Júlia vai fazer uns empréstimos. Eita, quebrou a geladeira aqui. Gente, como as coisas tá quebrando rápido... Eu vou fazer uns empréstimos. Enquanto Júlia trabalha. Porque amanhã é segunda-feira. E segunda-feira é dia de conta. E eu não sei quanto que vai vir de conta, viu? Começou o outono. Aí as folhinhas estão caindo. Mas a poluição continua ferrada aqui. Bom, vim pra Avelândia de novo, né? Vamos ver o que tem de interessante na barraca. Gente, assim, eu não quero um monte de... Ô, Kim, você vai sair... Ah, tá, tá chegando. Eu não quero um monte de coisa, sabe? Eu só quero... Orquídea. Só isso que eu quero. E ela tá com vontade de aborrecer um sim. Ô, Júlia, você tá tão brava a esse ponto. E eu trouxe Cecília junto, porque enquanto a... A Júlia faz as coisas dela... Cecília dá os golpe. Consegui um descontinho, hein? Ó, pechincha. A Kim hoje tá se sentindo generosa, né? Vai entender, dona Kim. Ai, não tem orquídea. Poxa. Não tem nada assim também. Nem tem... Ah, tem pita... Ai, pitaia. Ai, tá. Vou comprar uma pitaia. Porque assim, se eu não achar orquídea, eu fico numa pitaia. Não tem problema não, né? Fazer o quê? É só também, viu? De resto, nada interessante. Nossa, assim... 900 simônions. Poxa. Tá, eu vou vir aqui na veinha pra ver se eu consigo comprar a orquídea nessa barraca. Só que sim, se tiver, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar. Aí eu tô lascada. Ela fechou a barraca na minha cara, cara. Como assim? Vazou, sabe? Tá na hora de funcionamento, né? Que isso? Acho que ela foi fazer xixi, né? Tipo, ai, preciso ir ali no banheiro rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Ih, Taquim também fechou. Esse povo não quer trabalhar não, viu? Vou esperar um tempinho pra ver se reabre. Enquanto isso, Dona Júlia vai... Fazer uns empréstimos aqui, né? Quem sabe dá certo. Ih, ele não emprestou não. Ai, poxa, moço. Empresta aí, tio. Peraí, deixa eu... Vou fazer um empréstimo pequeno. É porque eu começo com o grande, né? E aí, acho que eles ficam meio assustados. Ai, o pequeno também não rolou. Ah, é? Então peraí que você vai ver. Ai, ele não quis emprestar. Tentei fazer maldade também. Ele não caiu na minha. Então vou me apresentar aqui pra outra pessoa. Porque pra aquele lá não rolou, não. Ai, a barraquinha abriu de novo. Corre, Julia. Corre. Vem pra cá. Vem, vem comprar as coisas. Depois você conversa aí com esse povo. Vai, 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 vai. Antes que ela fecha de novo. Ai, bocou. Ela chegou aqui na frente e voltou lá pra trás. Deu erro. Ai, que saco. Será possível que eu não vou conseguir comprar? Pelo amor de Deus, viu? Vem pra cá, vai. Eu vou ficar aqui, ó. Na porta da barraca esperando. Pior que tá dando horário de eu ir trabalhar, né? E a barraca não abre, bendita. Ai, ela tá chegando. Ô, velha, vamos trabalhar. Olha, ó, você não tá... Gente, a apresentação é encantadora. E a velha tá furiosa aqui. O que que aconteceu? Ai, tá. Pechincha primeiro, vai, que, né? Você consegue um descontinho. Depois dessa apresentação, não rolou de esconde. Mas tá bom, vai. Vamos ver se tem aqui. Gente, subiu um romancinho aqui entre ela e a Agnes com essa apresentação. Ela faz seu tipo, vocês vão, ô, Júlia. Pelo amor, viu? Vai, mulher, me vende coisa logo. Não fecha... Ai, tá. Dessa vez foi. Deixa eu ver, vai. Minha ave do paraíso. Boca de dragão. Não tem orquídea. Flores e frutas para fazendeiros. Ai, o que será que tem de diferente nesse? Ai, não tem, sabe? A única coisa que eu vi aqui de diferente... É... É essa aqui, de plantas para fazendeiros. Cadê? 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 Eu tinha visto um pacote. Meu pai, deixa eu ver se eu acho. Ah, eu vou comprar um, que é... Né, eu só consigo comprar um. Também não tem dinheiro, né? Nossa, vai soprar sem simônios. Ai, que venha uma coisa boa pra mim. Vai, por favor. Cadê meu pacote? Ah, tá aqui. Ah, pelo amor de Deus. Veio uva, banana... Fala, você vai trabalhar. Vai trabalhar que você não tá precisando pra nada. O povo de Avelândia é muito, né, cidade interior. Ai, as pessoas só conversam com os moradores. Sabe, são meio desconfiados, assim, com os forasteiros. E aí, não rolou empréstimo com ninguém. Então, vou voltar aqui pra cidade, vou vir na boate. Mas bem, tem um parque aqui, né? Vou vir no parque. Vou chamar o Gustavo Lima, né? Faz tempo que a gente não se vê. Vem, Gustavo Lima, comigo. Vamos ver aqui o que vai dar, qual que é a sua. Porque, né... Nunca mais me procurou o Gustavo Lima. Não sei qual que é a dele, viu? E a bendita da Júlia, em vez de ir trabalhar... Ô, meninas... Trabalho em três dias. Ah, sério isso? Você faltou. Ai, que raiva dessa criatura. Deixa eu ver o que tem de inter... Ó, tem uma barraquinha aqui. Ah, não, é buquê. Barraca de buquê, sabe? Não quero, não. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Eu contratei um vendedor pra essa barraca. Barraca. Gastei 100 simoleons. Os meus últimos 100 simoleons. Sendo que nem precisava, porque o vendedor já tava chegando. Ô, Júlia, já que você não tá fazendo nada... Vem aqui, ó. Na entrada do parque. Vem aqui. E vem praticar canto, porque pelo menos você ganha gorjeta. Pronto. Praticar e canto. Nossa, você canta mal, hein? Vamos ver se você ganha uma gorjetinha. E dona Cecília... Nossa, que lugar chique de casar. Olha se eu casar. Vou casar aqui, hein? Gente, eu gostava. Lima vazou. Tá, a gente chegou aqui. Ele simplesmente foi embora. Ai, não quero te ver, Cecília. Tchau. Então, assim, acabou pra ele, tá? Não vou mais dar uma segunda chance. Convidei ele pra ir em casa. Ele me deu o bolo. Não apareceu, né? E agora tem isso. De sumir. E não querer me dar atenção. Então, não vou mais dar chance pra ele, não. O parque tá deserto. Era pra ter, né? Bastante gente aqui. Ah, ganhei quatro simônions aqui. De gorjeta. Poxa, já sou. O cara ficou com dó. Meu Deus, como você canta mal. Caraca. Vou ganhar mais quatro. De alguma coisa. Obrigada, viu? Super Astro. Reginaldo Falcão. Obrigada, Reginaldo. Olha, aqui embaixo, tá mais cheio do que lá em cima. Ai, gente, falando nisso, eu preciso aprender a receita do Nigiri. Porque, né, vai ser com ele que eu vou eliminar a Dona Júlia. Ai, gente, tem bastante mais galera aqui, ó. Ah, tá tendo uma moça aqui tocando violão. Tá ganhando dinheiro, hein? Tá tirando dinheiro lá da minha gorjeta. Olha, tem um bar aqui. Eu vim aqui, tá interessante. Ó, tá vendo? O povo aqui da cidade, eles já são mais de boa. Eles emprestam o dinheiro quando a gente pede. Agora, o povo daquela cidade pequena não confiam em forasteiros. Ah, o que você tá me ligando agora? Ei, Cecília. Cecília Kang me convidou para o encontro. Será que eu devo aceitar? Você vai me trocar por uma outra Cecília? Ah, não, não é possível. Olha, você que deve decidir, tá? Porque, assim, não quero mais saber de você. Ele veio esfregar na minha cara, sabe que ele tá saindo com outra pessoa? Ai, me poupe, viu? Você, Gustavo Lima, acabou pra você, tá? Olha, se a Júlia com zero habilidade de canto tá conseguindo coisa, a Cecília que tem cinco, talvez ganhe mais. Será que ela ganha mais gorjeta? Eu vou praticar aqui no canto, vamos ver. Ai, ô, Júlia, para de cantar que tá doando a minha orelha já com sua voz sua. Como é que tá aqui? Fernando, você tá seguindo a gente, né, cara? Você tá perseguindo. Colocou um chip rastreador aqui, né, gente? E tá me seguindo. Ó, vou vir aqui comprar flores, né? Vai que eu acho a orquídea que eu quero. Gente, todo esse tempo que eu jogo aqui, eu nunca reparei. Tinha um lago pra pescar, quem são mais chumas? Hum, será que ganhou uns peixes especiais? Gente, eu tô fazendo tudo que eu posso, que assim, ó, tô tentando cantar, tô tentando ganhar gorjeta, tô tentando com fotos, tô tentando com pesca, tô tentando qualquer coisa que tem dinheiro. Ai, a barraca de flor fechou. Por que eu ia comprar a flor? Ó, ela tá, a barraquinha tá aberta aqui, mas não tem ninguém lá dentro vendendo. Olha, gente. Ai, meu Deus, a orquídea. Não tem limite de quantas orquídeas eu posso comprar. Ai, vou comprar todas que eu puder, ó. Não, pera, não tem dinheiro pra tudo isso. Ah, tá, pera aí. Deixa eu diminuir. Tá, eu consigo comprar três orquídeas, quatro eu já não consigo. Tá, beleza, vou comprar orquídea, então. Porque assim, eu planto, né, eu não quero saber das outras plantas, eu só quero a orquídea. Deixa eu vender o resto aqui. Pronto, eu só fiquei com a orquídea. Ai, mas eu também, tchau. Eu acho até que com esse dinheiro aqui eu consigo comprar mais uma orquídea. Gente, essa barraquinha aqui vende todas as flores, não só as flores das estações. Que legal. Tá, eu consigo comprar mais uma. Ai, gente, eu vou investir, tá? Vou lá pra casa já plantar, porque... Ai, preciso, sabe? Preciso de dinheiro rápido. E vai ser orquídea. Pronto, ó, comprei essa jardineira aqui, vou plantar a orquídea, né? É, não sei, eu acho que é de inverno. Inverno e primavera, tá? Estamos no outono, então eu vou ter que colocar esse vaso dentro de casa. Mas não tem problema não, eu vou colocar em casa. E aí, quando for dando orquídea, eu vou ir plantando mais. Eu posso até fazer a garagem aqui delas como uma estufa. Talvez eu faça na garagem da... Júlia? Ou eu faço na da Cecília? Ai, eu tô confundindo. Essa é a da Júlia. Talvez eu faça na da Júlia ou na da Cecília? Acho que eu vou fazer na da Júlia. Tá mais vazia, né? Posso fazer tipo uma estufa aqui, né? E coloco ela pra plantar orquídea. Como se ela tivesse investido, sabe? Em alguma coisa assim. E... Pra dar lucro. Tipo, um hobby. Além da dança, né? Ela tem esse hobby aí que ela investiu. E vai dar lucro pra ela. Porque vai dar bom, né, galera? Orquídea, a gente sabe que custa uma grana. Mas então, ó. Vou terminar aqui de plantar. O bom dessa jardineira é que eu não preciso regar, né? Porque é uma jardineira hidropônica. E aí, ela rega as plantas sozinha. Acho ótimo. Vou pôr ali dentro, né? Pra dar... Pra já ir crescendo as plantinhas. Que eu tenho que ficar abrigado. Vou pôr aqui em qualquer canto. Depois eu ajeito, tá? Só pra ficar aqui dentro mesmo. Bom, botar a bichinha pra comer. Que ela tá com fome, né? A Cecília já comeu? Ó. Foi por conta própria comer. Ela tá bem, não tá com sono. Tá tranquilona. Acho que eu vou deixar ela produzindo umas faixas lá. Pra ver se começa o sucesso, né? Alguma coisa tem que começar. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje gera mais um retorno mesmo, né? Pra eu explicar pra vocês também, né? O que tinha acontecido. E acho que agora que eu consegui flor, assim, flor cara, eu vou começar a ter um dinheirinho bacana. Talvez eu não precise mais ficar pedindo empréstimos. Gente, a Cecília pensou em mamadeira aqui. Foi impressão minha. Ai, não ia assustar não, hein, Cecília? Pelo amor de Deus. Mas é isso, galera. Vou colocar umas bichinhas pra descansar. E amanhã, né? Temos contas. Vamos ver quantos dias aí demora pra nascer uma orquídea. Mas acho que agora é sucesso. Bom, pessoal. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.